Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos trazer uma revisão voltada para a banca Avança SP com a resolução de questões de suas provas recentes. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Outra novidade é que você também pode se tornar membro desse nosso canal e continuar apoiando o nosso trabalho por aqui, então sendo membro você tem direito, tem acesso a mais conteúdos voltados para os concursos de educação física, além da prioridade na resposta dos comentários e também desconto em nossos materiais. Então é só clicar nesse botão abaixo, seja membro, para encontrar mais informações. Sem mais delongas, vamos para a primeira questão, banca Avança SP. A educação física no Brasil foi dividida no século XX em cinco correntes ou tendências pedagógicas. Até a década de 30, a educação física higienista. De 30 a 45, a educação física militarista. De 45 a 65, a educação física pedagogicista. De 64 até o início da década de 80, a educação física competitivista. E por fim, a educação física popular. Faça a associação correta entre as correntes pedagógicas e sua precisão semântica. Então aqui, nos números, nós vamos ter exatamente essas tendências pedagógicas da educação física, higienista, militarista, pedagogicista, competitivista e popular. E aí vamos fazer a relação com a outra coluna. E tem A. O esporte era o centro das atenções da educação física dessa época. A aula era vinculada ao rendimento e ao treinamento. Então, dentre as tendências pedagógicas, a que tem a maior relação com o esporte, voltado principalmente para o rendimento e para o treinamento esportivo em si, o treinamento físico, a aquisição da aptidão física, é justamente a tendência competitivista. Então nesse item A, a gente faz referência à tendência competitivista. E tem B. Corrente ligada à ludicidade e à cooperação, com o objetivo de construir uma sociedade democrática. Nesse caso, a gente vai fazer uma referência à tendência pedagógica popular, que vem justamente no período de redemocratização do país, os movimentos populares trabalhando justamente essa perspectiva da cooperação e da ludicidade nas diversas correntes, nas diversas novas abordagens da educação física na época. Então, nesse caso, como a gente tem esse objetivo de construir uma sociedade democrática, a gente vai estar falando da tendência pedagógica popular. Terceiro, buscava resolver os problemas da saúde pública via educação, visto que o país passava por um processo de industrialização, de modo que as pessoas saíam do campo para viver na cidade. Então, palavra-chave aqui para a gente identificar essa tendência pedagógica, é justamente resolver os problemas da saúde pública via educação, através dos métodos ginásticos, através da ginástica, trazer um corpo mais saudável, seja físico, seja moralmente. Então, nesse caso, a gente vai estar falando da tendência pedagógica higienista. Então, até agora, competitivista, popular e higienista, entender a participação do aluno na aula era mais inclusiva e menos excludente, diferentemente do que ocorria nas correntes anteriores. Conteúdos teóricos entraram em pauta junto aos exercícios práticos. E aqui é interessante porque é a tendência que vai trazer essa ideia mais pedagógica em si, da educação física, mais inclusiva, menos excludente. E aqui é importante, os conteúdos teóricos entraram em pauta. Então, diferente das tendências passadas, que eram justamente a higienista e a militarista, onde o foco eram os métodos ginásticos europeus, na tendência pedagogicista, a gente tem esse caráter mais educacional, de fato, da educação física, com a presença de novos conteúdos teóricos. Entender, então, faz referência à tendência pedagogicista. Item é considerável a educação física uma disciplina exclusivamente prática, não necessitando de uma fundamentação teórica, e cuja ideia central era formar cidadãos que pudessem defender a pátria. Nesse caso, nós estamos falando da tendência militarista. Então, relembrando, primeiramente, a gente vai ter educação física competitivista, isso na sequência dos itens. Competitivista, popular, higienista, pedagogicista e, por último, a militarista. Nesse caso, o item D é o correto, é o que faz essa relação das tendências com as suas descrições corretamente. Então, primeira questão, o item D é o correto. Segunda questão, também do ano de 2024. Os jogos cooperativos constituem, sim, uma das possibilidades de atuação do profissional de educação física nos mais variados contextos. Os jogos cooperativos são representados por um conjunto de experiências lúdicas que propiciam os envolvidos avaliar, compartilhar e refletir sobre as suas relações consigo mesmo e com os outros. Os jogos cooperativos proporcionam diversas vantagens nas aulas de educação física. Qual das seguintes alternativas resume corretamente um dos benefícios dos jogos cooperativos? Então, vamos lá. Item A. Os jogos cooperativos são focados em premiar os melhores jogadores, aumentando a competitividade saudável, e aqui, na verdade, é o oposto disso. A ideia dos jogos cooperativos é reverter esse quadro de competitividade exacerbada, trabalhando mais o coletivo em sobreposição do individual, dessa competitividade em si. Por isso, o item A é falso. Item B. A prática de jogos cooperativos nas aulas de educação física aumenta a autoestima dos alunos ao eliminar o medo do fracasso. E aí, verdadeiro, né? A ideia dos jogos cooperativos é justamente tirar essa ideia de competitividade, de que o aluno pode fracassar, de que vai ter um grande vencedor, que é mais apto, que tem maiores habilidades. Então, a ideia dos jogos cooperativos é trabalhar esse resultado coletivo, né? Então, se um vencer, todo mundo vence, e assim por diante. Então, o item B já é perfeito. Item C. Em jogos cooperativos, os alunos competem entre si para superar os colegas, promovendo uma competição justa. E aqui também é incorreto, né? A ideia não é essa competição buscando superar os colegas, mas sim trabalhar em conjunto para alcançar uma meta coletiva comum. Entender a principal vantagem dos jogos cooperativos é a individualização do ensino, destacando os melhores jogadores, também incorreto, como a gente falou anteriormente, né? A ideia não é trabalhar individualmente, e sim coletivamente, na perspectiva dos jogos cooperativos. Jogos cooperativos não incentivam a participação de todos os alunos, focando apenas nos mais habilidosos. E aqui também é incorreto, a ideia é justamente o oposto disso, né? Não é privilegiar quem é mais apto, quem é melhor, quem tem mais habilidade, e sim trabalhar uma prática em conjunto, né? Buscando aí a solidariedade, o respeito e uma meta coletiva comum. Segunda questão, então, item B. Realmente é o correto. Terceira questão, também de 2024. A força muscular pode ser caracterizada por dois tipos básicos de ação, estática e dinâmica. A ação estática ocorre quando a força exercida pela resistência é igual à força máxima que o músculo pode gerar, resultando em um somatório de forças igual a zero. A ação dinâmica, por outro lado, envolve mudança no comprimento do músculo e pode ser subdividida em ações concêntricas e excêntricas, dependendo da relação entre a força muscular e a resistência. Dito isso, analise as sentenças a seguir. E é interessante que muitas vezes, nas questões da banca avança, né? A avança SP, a gente vai ter uma citação antes do enunciado em si da questão e muitas vezes a resposta já vai estar presente nesse enunciado, né? Então, se você vai realizar alguma prova da avança, dá uma olhada nessas alternativas, volta lá no enunciado, né? Na citação, que muitas vezes a questão, essa citação já pode ajudar na resolução da questão. Então, vamos lá. Analise as sentenças a seguir. Primeiro, a ação isométrica provoca alteração visível no comprimento do músculo e aqui é incorreto, né? A ideia da ação isométrica é que há uma contração muscular, porém, não há mudança nesse comprimento do músculo. A gente realiza uma contração muscular, porém, a gente não tem o movimento em si, né? O músculo não encurta nem alonga. Ele está ali sem alteração visível no comprimento do músculo. Por isso, item 1 é incorreto. Item 2. A ação concêntrica ocorre quando a força do músculo é maior que a força exercida pela resistência. E aqui, verdadeiro, né? A gente tem uma ação isotônica concêntrica justamente quando a força do músculo é maior que a resistência, provocando, assim, o encurtamento, né? A diminuição do ângulo dessa articulação. Item 2, verdadeiro. Item 3. A ação excêntrica é caracterizada pelo aumento do comprimento do sarcômero durante a ação, e aí também verdadeiro, né? Na ação isotônica excêntrica, a gente tem uma resistência maior do que a força gerada, provocando, assim, um alongamento do músculo, né? Provocando, assim, um aumento desse ângulo articular. Então, nesse caso, primeiro item, incorreto. Itens verdadeiros, 2 e 3. Nesse caso, o item D vai ser o correto da terceira questão. Apenas essas afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Quarta questão, mais uma vez, de 2024. Considerando a qualidade física a ser trabalhada em um programa de musculação, o treinador deve ajustar o volume e a intensidade para otimizar o método. É importante lembrar que, embora os níveis de trabalho devam ser altos, qualquer aumento no volume ou na intensidade deve resultar em uma diminuição correspondente na intensidade ou no volume, fazendo justamente referência ao princípio da interdependência volume-intensidade. Se a gente aumentar o volume, necessariamente a intensidade tem que diminuir e vice-versa. Então, vamos lá. A quantidade de exercícios é uma variável D, e aí ele fala de volume ou intensidade. Relembrando rapidamente, para a gente já ir preenchendo as lacunas, quando a gente fala de volume, a gente está falando de um aspecto quantitativo do treinamento. Então, tudo que a gente pode aumentar a quantidade em si, a gente vai estar falando de aspectos do volume, enquanto que, quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de aspectos qualitativos. Então, por exemplo, se eu aumento a quantidade de exercícios, eu estou aumentando o volume. Se eu aumento a quantidade de repetições, eu estou aumentando o volume, justamente porque eu estou trabalhando o aspecto quantitativo. Já se eu penso no aspecto qualitativo, seria aumentar a intensidade, a velocidade que eu faço determinado exercício, o tempo de descanso. Se eu diminuo, por exemplo, o tempo de descanso, eu acabo tendo um exercício mais intenso, justamente porque eu vou ter menos tempo para recuperar. Então, pensando resumidamente, volume a gente fala de aspectos quantitativos, enquanto intensidade, aspectos qualitativos. Então, vamos lá. A quantidade de exercícios é uma variável de volume. Já o período de repouso entre os exercícios ou entre as séries é uma variável de intensidade, pensando justamente no quantitativo e no qualitativo. A velocidade de realização dos exercícios é uma variável de intensidade. Por outro lado, a quantidade de vezes que o atleta executa o mesmo exercício é uma variável, então, de volume. Nesse caso, a gente vai utilizar corretamente, para preencher essas lacunas, volume, intensidade, intensidade e volume. Nesse caso, o item B é o correto da quarta questão. Lembrando que, tanto essa questão como a questão passada, apesar de trabalharem tópicos relacionados ao treinamento esportivo e à fisiologia do exercício, elas foram presentes, elas foram cobradas em provas que são de cargos da licenciatura. Então, mesmo que você esteja se preparando para um concurso organizado pela Banca Avança que seja voltado para a licenciatura, também é importante revisar esses tópicos que, na teoria, são mais voltados para o bacharelado. Então, primeiros socorros, fisiologia do exercício, sinesiologia, treinamento esportivo e assim por diante. Então, quarta questão, item B. Vamos para frente. Quinta questão, as aulas de educação física escolar envolvem práticas corporais que precisam ser contextualizadas e problematizadas. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, essas práticas são textos que podem ser lidos, interpretados e recriados. A cultura corporal do movimento abrange práticas e saberes específicos da educação física divididos em seis unidades temáticas, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e atividades de aventura ou práticas corporais de aventura. Assinale a afirmação correta sobre a educação física escolar conforme descrito na BNCC e, como eu falei anteriormente, muitas vezes essa citação que a banca traz antes do enunciado pode ajudar a resolver a questão e, nessa questão específica, eu até precisei tirar uma parte dessa citação porque, justamente, iria responder a essa questão. Porém, como é uma questão interessante, traz diversos tópicos importantes para a gente relembrar, eu acabei tirando e aí a gente vai resolvê-la agora. Assinale a afirmação correta sobre a educação física escolar conforme descrito na BNCC. Primeiro, a cultura corporal do movimento é dividida em cinco unidades temáticas e aí, quando a gente fala da educação física na BNCC, na verdade, são seis unidades temáticas, inclusive o enunciado fala isso, a citação traz isso, brincadeiras e esportes, danças, lutas, ginásticas, esportes e as práticas corporais de aventura. E também, as práticas corporais não precisam ser contextualizadas nas aulas de educação física e aqui é incorreto, a ideia da educação física na BNCC, presente, inclusive, na área de linguagens, é que essas práticas possam ser contextualizadas, trabalhadas, inclusive, de acordo com a ocorrência social dessas práticas, a presença dessas práticas no cotidiano do aluno. Então, é importante, sim, a contextualização dessas práticas nas aulas de educação física. Item B, incorreto. Item C, as oito dimensões do conhecimento incluem fruição e protagonismo comunitário. E aqui é perfeito, quando a gente fala das dimensões do conhecimento da educação física na BNCC, a gente fala, sim, de fruição, que é a experiência sensível, a apreciação estética das práticas corporais, enquanto que o protagonismo comunitário vai trabalhar essa democratização das práticas, o acesso às práticas corporais em si. E aí, se você relembra aí as outras seis dimensões do conteúdo, dimensões do conhecimento da educação física na BNCC, conta aqui nos comentários, para ver se você realmente está por dentro da educação física na BNCC. Item C, já é perfeito. Item D, a BNCC argumenta que as práticas corporais não são passíveis de recriação, e aqui é falso, a ideia da educação física nortear o ensino da educação física é justamente para que essas práticas possam, sim, ser passíveis de recriação, de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Então, são práticas construídas historicamente, socialmente, culturalmente, então podem, sim, ser passíveis de recriação. E, por último, as atividades de aventura não fazem parte das unidades temáticas da cultura corporal do movimento, e aqui é falso, inclusive, é uma das unidades temáticas das práticas corporais de aventura. Nesse caso, quinta questão, de fato, item C, é o correto, as oito dimensões do conhecimento incluem fruição e o protagonismo comunitário. E antes da gente passar para a sexta questão, só relembrando que a gente tem diversos materiais voltados exclusivamente para a preparação para os concursos de educação física, e aí você encontra todas essas informações no link da descrição desse vídeo. Nós temos tanto e-books de questões comentadas, que são ótimos materiais tanto para você exercitar, como também para revisar os principais conceitos a partir dos comentários das questões, nós temos mini-cursos, tanto de algumas bancas mais específicas, como também de alguns tópicos teóricos mais específicos, como a fisiologia, simplificada para os concursos, o coletivo de autores, a grande obra do coletivo de autores, metodologia do ensino de educação física, e temos também o nosso material mais completo, que é o curso da preparação à aprovação, com mais de 60 videoaulas de teoria, simulados, questões por tema, banco de provas, módulo de organização e planejamento de estudo, suporte individualizado via WhatsApp, entre outros diversos bônus. Então, se tiver interesse, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Continuando, sexta questão, O desenvolvimento motor é um processo intricado que se desenrola ao longo de toda a vida. Quando a criança inicia sua jornada na infância, ela começa a desenvolver os padrões de movimentos fundamentais, também conhecidos como habilidades motoras fundamentais. Nesta faixa etária, as crianças são capazes de explorar o potencial de seus corpos quando se movimentam no espaço, ou seja, relembrando as habilidades motoras fundamentais, se a gente tem esse deslocamento no espaço, a gente está falando da habilidade motora fundamental de locomoção. Tem maior controle sobre a própria musculatura em oposição à gravidade, então a gente tem um maior controle postural, tem um maior equilíbrio, que é a habilidade motora de estabilização ou estabilidade, e dispõe de crescente habilidade no estabelecimento de contatos controlados e precisos com os objetos no seu ambiente. Nesse caso, a gente tem a transmissão e a recepção de força em determinados objetos, o lançar, o chutar, o pegar, o agarrar, o lançar, e assim por diante, que são as habilidades motoras fundamentais de manipulação. Então, nesse caso, respectivamente, nós vamos ter o movimento no espaço, que é a locomoção, o controle da própria musculatura em oposição à gravidade, que é a estabilização, e a transmissão de força, o contato controlado e preciso com os objetos, que é a manipulação. Nesse caso, nós vamos ter o item C, correto, locomoção, estabilidade e manipulação. Sétima questão, Cada era histórica contribuiu com eventos significativos para o progresso da aquisição do conhecimento científico ao longo do tempo. Faça a associação correta entre os períodos e suas características marcantes. Primeiro, idade média. Segundo, idade moderna. E idade contemporânea, vamos fazer a relação com os itens sagúrios. E tem A, Os exercícios perderam sua relevância, restando apenas uma atividade distorcida e desprovida de qualquer cunho educacional. Os exercícios físicos formaram a base constituída da preparação militar. E aí, quando a gente fala desse período histórico em que os exercícios perderam sua relevância, nós vamos ter a idade média. É justamente na idade média em que a prática do exercício, a prática ginástica, passou a ser considerada como um pecado. A gente não podia ter essa valorização do corpo justamente porque era considerado um pecado. Então, a gente tem uma perda dessa relevância dos exercícios físicos. Nesse caso, item A vai fazer referência à idade média. Segundo, iniciado na época do renascimento, esse período trouxe a valorização das práticas corporais, atribuindo aos exercícios físicos a mesma relevância daqueles utilizados para o desenvolvimento cognitivo. E aqui, nós vamos ter a referência à idade moderna, o período que vem logo após a idade média com essa ideia do renascimento, com uma volta à valorização dos exercícios em si. Nesse caso, o item B faz referência à idade moderna. E, por último, surgem os primeiros sistemas regulares da educação física realizados com alguma ordenação, submetidos a determinados princípios pedagógicos e ancorados pelas ciências biológicas com bases teóricas em anatomia e fisiologia. E esses primeiros sistemas são justamente os métodos ginásticos europeus que vão dar base às primeiras sistematizações sem fim da educação física, nesse caso, relacionado à idade contemporânea. Então, nós temos na ordem, exatamente, idade média, o item A, idade moderna, item B, e idade contemporânea, item C. Alternativa A é a correta da sétima questão. Oitava questão do ano de 2023. Em uma aula de educação física, um aluno se machuca e, após seu atendimento especializado, foi constatado que as extremidades sócias que formam a articulação do seu ombro se deslocaram, permanecendo desalinhadas e sem contato entre si. De qual lesão se trata? E aqui nós falamos especificamente das lesões agudas no esporte. Nesse caso, nós temos um deslocamento das extremidades da articulação, da articulação em si, e elas permaneceram desalinhadas. Então, se a gente fala do deslocamento de uma articulação, nesse caso do ombro, a gente está falando de uma luxação. Então, sempre que a gente tem um deslocamento dessa articulação permanecendo desalinhadas, nós temos aí uma luxação em si. Muita gente acaba confundindo com entorce, porém, na entorce, a gente tem apenas um deslocamento momentâneo causando danos aí aos ligamentos. Então, por exemplo, nas entorces, dependendo do grau, a gente pode ter um comprometimento dos ligamentos, sendo apenas a lesão de algumas fibras ou um rompimento total de algum determinado ligamento. Nesse caso aí, sim, nós teríamos uma entorce. O item B, que é a luxação, já é o correto. A contusão, que é o item C, faz referência a um trauma contuso, um golpe, em que a gente não há rompimento da pele, porém, há rompimento de vasos sanguíneos, normalmente, causando ali um hematoma. A fratura, o comprometimento da integridade do osso, quando a gente quebra, de fato, um osso, podendo ser incompleta, onde apenas o comprometimento dessa integridade, ou completa, quando se parte por completo essa integridade do osso. E a distensão é semelhante às sintoses, a gente tem um comprometimento, porém, das fibras musculares, podendo ser, de acordo com o grau, apenas o estiramento ou a ruptura de algumas fibras, ou, em um grau mais elevado, o rompimento completo das fibras musculares, nesse caso, na distensão. Então, como a gente falou anteriormente, se há esse deslocamento do ombro, a gente está falando de uma luxação. Oitava questão, item B, é o correto. Nona questão, ao trabalhar brincadeiras e jogos com as turmas do sexto e sétimo anos do ensino fundamental, o professor deve aplicar conteúdo sobre, relembrando rapidamente, na unidade temática de brincadeiras e jogos, nos anos iniciais, nós temos as práticas de acordo com os contextos, ou seja, com o contexto comunitário e regional, passando pelas brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana do Brasil e do mundo, enquanto que, nos anos finais, as brincadeiras e jogos estão presentes apenas no sexto e sétimo anos, justamente com os jogos eletrônicos. Nesse caso, nona questão, item E, é o correto, seria tranquilo para resolver também, porque ele traz apenas conteúdos de outras unidades temáticas, nas outras alternativas. E, por último, décima questão, em quais turmas são anos do ensino fundamental, as danças fazem parte do conteúdo curricular da educação física, e aí é interessante, né, que a gente sempre esteja atento, né, sempre domine, de fato, as unidades temáticas da BNCC, as suas respectivas classificações e a distribuição ao longo do ensino fundamental. Nesse caso, ele vai pedir, ele vai perguntar onde estão presentes as danças ao longo do ensino fundamental, né, e aí é interessante a gente relembrar que tanto as danças como os esportes e as ginásticas estão presentes em todo o ensino fundamental. Então, desde o primeiro ao nono ano, nós vamos ter danças, esportes, e ginásticas. As lutas, por exemplo, não estão presentes no primeiro e segundo anos do ensino fundamental, as práticas corporais de aventura estão presentes apenas nos anos finais, enquanto que, a gente já falou de danças, enquanto que as brincadeiras e jogos não estão presentes no oitavo e nono anos do ensino fundamental. Então, as unidades temáticas que estão presentes por todo o ensino fundamental são apenas três, danças, esportes e ginásticas. Nesse caso, falando especificamente da dança, está presente em todos os anos do ensino fundamental e tem é, é o correto da décima questão. E com isso, finalizamos a nossa aula de revisão para a banca Avança SP. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado na sua preparação de alguma forma. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal do YouTube como também lá no nosso Instagram arroba concurso CDFisca. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.